Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista Nós estamos partindo aí para o 56º ou 5º vídeo, não sei Depois eu olho aí a lista E eu estou gravando esse vídeo para fazer uma indicação de canal Responder a dois usuários do canal que colocaram também questões importantes Ideias interessantes para serem discutidas aqui E mandar um parabéns para um amigo que acabou de ser pai Daniel Mesquita Eu sou Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo E aqui no vídeo 51, o Leonardo Burgos fez uma questão Fez uma pergunta interessante a respeito da prática de esportes para violonistas Essa é uma questão muito importante, uma questão muito interessante Porque o músico não é uma figura que trabalha só com a cabeça e com os ouvidos Ele trabalha também com o corpo Aliás, uma coisa bastante interessante da atividade musical é justamente isso Que ela lida com o ser humano de forma integral Ela é uma atividade mental, uma atividade afetiva, uma atividade física Uma atividade que tem uma função bastante importante na integração entre todos esses setores diferentes das nossas atividades Ao mesmo tempo que você lida com as coisas mais abstratas, mais imaginativas, mais intelectuais No caso da musicologia, a questão da ideia de estilo, a questão da ideia de interpretação Tudo isso está muito acompanhado ao ato de exercer uma atividade física que pode ser bastante pesada Então assim, a resposta imediata Toda e qualquer atividade física colabora e contribui para a melhoria do desempenho do estudo do violonista Isso não tem discussão Agora, atividade física é um guarda-chuva muito grande onde cabe muita coisa Vamos discutir quais dessas atividades físicas são mais favoráveis para os violonistas A gente tem que se ater sempre que a atividade esportiva para um violonista é uma atividade secundária e auxiliar O bailarino, por exemplo, uma bailarina não liga que o pé fica tremendamente feio por causa do exercício no balé O lutador de jiu-jitsu não liga por causa da luta no chão que a orelha dele também fica meio estragada São as atividades principais As outras coisas que eles fazem estão submetidas a essa atividade principal No caso do violonista, do músico, é exatamente o contrário Então a gente tem que encontrar quais são aqueles esportes mais adequados que vão colaborar mais com a prática violonística Estão excluídos dessa categoria de esportes colaborativos, a prática violonística Já de antemão os esportes que a gente pratica com as mãos e com os pulsos Basquetebol, handball Se você for jogar futebol, não jogue no gol, não seja goleiro Tênis, que você tem que fixar a mão e jogar com uma rigidez muito grande no pulso Ou pelo menos uma forma de utilização do pulso, que é antagônica à maneira que a gente usa o pulso no violão Esses esportes tendem, veja bem, eu disse tendem a criar um certo enrijecimento nessas articulações Não só fortalecem como também podem enrijecer Porque existe um limite entre o fortalecimento e o enrijecimento Então se você puder evitar esses esportes, eu acho que é interessante Embora qualquer atividade física praticada de uma intensidade moderada Eu não posso me opor Mas eu sempre recomendo aos meus alunos que encontrem atividades físicas um pouco mais adequadas à atividade de violonista Que atividades são essas? No topo da lista, o esporte que mais colabora com a formação física do violonista Natação Ela ajuda a fortalecer de uma maneira, vamos dizer, tenra Fortalece de maneira gentil toda a musculatura da homoplata E contribui também muito com a respiração, que é fundamental para qualquer tipo de músico O problema da natação é que o contato muito prolongado com a água pode amolecer as unhas Então é interessante que a gente guarde aí um tempo para não tocar violão Nesses primeiros minutos que sucedem a prática da natação Caminhada, muito bom Embora seja uma atividade física bastante leve Corrida, fortalece as pernas, fortalece a musculatura que sustenta a bacia Prática de abdominais Abdominais, a musculatura da barriga é muito importante para manter a coluna reta Para você conseguir ficar sentado com a coluna reta durante 3, 4 horas A prática de abdominais reforça essa musculatura do diafragma E ajuda muito a gente a passar por essas 3, 4 horas de trabalho sem se cansar E a gente poderia seguir aqui com vários outros esportes que não trabalham de forma muito bruta De forma muito intensa as mãos Uma outra coisa que é interessante notar é que é preciso que a estrutura muscular do violonista Tenha resistência, mas ela não seja parruda demais Porque é necessário velocidade, é necessário flexibilidade Um excesso de força como aquela que é gerada por uma atividade, por exemplo Como o levantamento de peso, por exemplo Tende a deixar a musculatura um pouco mais lenta Eu vou falar uma coisa assim, completamente doxa Aqui eu não falo do ponto de vista epistemológico Mas assim, muitos violonistas que eu vejo que são muito bombados São muito fortes, são muito rígidos Eles também têm uma certa dificuldade de atingir os patamares Mais, vamos dizer assim, os limites de volume do instrumento Então é importante que a gente observe que Realmente a musculatura do violonista não precisa ser por demais forte A gente precisa ter resistência E claro que a atividade física contribui bastante para o desenvolvimento dessa resistência Tá bem? Mais ou menos era isso que eu tinha de falar Leonardo Burgos, obrigado pela sugestão da ideia Espero que tenha esclarecido aí algumas questões, algumas dúvidas Uma outra dúvida que um usuário do canal teve aqui Esse aqui eu não vou poder falar o nome dele Porque o nome de usuário parece abreviado Manhunt Diego Provavelmente os dois primeiros nomes estão abreviados Ele pergunta a respeito da decisão de fazer licenciatura ou bacharelado Parte da pergunta eu já respondi no próprio comentário que ele fez no vídeo E aqui eu tenho a dizer o seguinte É só você que pode saber E o seu professor Eu sempre tenho batido aqui no canal nessa tecla Que eu acho que os violonistas precisam ter um professor presencial Que te ouça toda semana Que tenha um plano de longo prazo para você Que saiba o que você sabe Que sabe o que você não sabe Que tenha um plano para aperfeiçoar as suas habilidades Um professor que você confie Professor ou professora que saiba como conduzir você nesse caminho de formação E é geralmente essa pessoa que vai poder te orientar na decisão de licenciatura ou bacharelado Via de regra O perfil do aluno que cursa um bacharelado é aquele que está em níveis muito avançados Níveis técnicos muito avançados nos instrumentos que ele escolheu Então por exemplo, você toca metade dos estudos do Vila-Lobos antes dos 18 anos de idade Seis dos doze estudos do Vila-Lobos antes dos 18 anos de idade Provavelmente você tem um pique de estudo, uma condição e um interesse no repertório do violão de concerto Que vão fazer de você uma pessoa bastante feliz se você cursar o bacharelado Se o seu interesse em relação ao violão é um pouco mais lateral Então você toca no máximo alguns prelúdios do Vila-Lobos com exceção do número 2 E não vai muito além dali E você tem interesse em outras coisas também Não só naquela prática focada ali do instrumento Provavelmente você vai estudar bem no curso de licenciatura Porque é onde a gente discute as questões musicais de uma forma um pouco mais ampla O licenciado geralmente tem muito mais cultura geral Porque ele precisa estudar pedagogia Ele precisa estudar os grandes pensadores da pedagogia, da filosofia Ele tem que entender de desenvolvimento psico-neurocognitivo das crianças E os licenciados são realmente, frequentemente eles são mais craques nisso do que os bachareis Tanto bachareis quanto licenciados vão ter que dar aula em algum momento da vida Mas os bachareis vão ter que correr atrás de metodologia de ensino Se eles quiserem ser bons professores em sala de aula Os licenciados geralmente já saem com essa formação pedagógica Já quentinha, já bem azeitada no final da graduação Mas algumas graduações são especialmente cruéis com os alunos de licenciatura Porque não proporcionam a eles vivências musicais objetivas Eu sou a favor da ideia de que o aluno de licenciatura precisa continuar estudando o seu instrumento Inclusive se for possível com aulas individuais Porque uma formação musical profunda vai com certeza repercutir Na capacidade de ensino desse futuro professor Então meio que acaba assim O licenciado tem que ter um certo zelo na sua formação como músico E o bacharel também precisa ter um certo cuidado na sua formação como professor Essas duas coisas andam juntas Eu acho que foi uma tremenda, uma cagada a gente separar Sem setorizar demais essas formações Então a gente tem curso de composição, de religiência, de instrumentos separados Cada pessoa aprende a tocar um instrumento exclusivamente E existem muito poucas disciplinas de pedagogia nos cursos de bacharelado E existem muito poucas disciplinas de música, de câmara e de instrumento nos cursos de licenciatura Essa é uma realidade muito triste que os alunos acabam tendo que compensar Meio que por conta própria mesmo Muito bem, acho que em linhas gerais é isso que eu tenho a dizer Qualquer dúvida que você tenha, manhuntes, Diego Você pode voltar aí ao canal e questionar Que a gente faz um vídeo complementando os problemas mais específicos Em todo caso é muito difícil fazer qualquer observação a respeito disso Sem conhecer você profundamente Mas essas ideias são mais ou menos aquelas por onde eu começaria a pensar Para tomar minha própria decisão Minha experiência pessoal em relação a isso Eu fiz bacharelado na Universidade de São Paulo Mas eu sempre cursei disciplinas de pedagogia Como aluno ouvinte ou como inscrito em disciplinas optativas Fui um dos monitores de fundação do Laboratório de Educação Musical Sob a direção do Pedro Paulo Salles E sempre adorei as disciplinas ligadas à pedagogia Então acho que o ensino é um caminho muito importante Para mim eu não seria o violonista que eu sou Sem uma prática pedagógica também bastante cuidadosa O canal, o canal é o seguinte A Associação Bach da Holanda Tem gravado as obras de Bach com intérprete de primeira categoria Bach é um compositor que a gente está sempre visitando novamente Então a sociedade alemã que cuida do catálogo das obras de Bach Fez um catálogo bastante completo entre 1850 e 1901 Porque elas passaram 51 anos para fazer esse catálogo Mas esse catálogo vem sendo revisado ao longo do tempo Informações importantes a respeito de instrumentos, de práticas, de interpretativas Foram sendo regimentadas ao longo de todos esses anos Isso significa que há uma geração bastante nova Que tem muito a dizer em relação a essa música Eu estou pensando especificamente num vídeo da suíte número 6 para violoncelo Que há um certo tempo se descobriu que era possível tocar num instrumento bastante estranho Que é um violoncelo mais ou menos do tamanho de um violão Que a pessoa toca pendurada no pescoço por uma correia Quase na posição do violino Entre a posição do violino e a posição do violão Para a mão esquerda É um instrumento que tem um som bastante travado Porque é um instrumento que não tem o tamanho do violoncelo Mas não é tão pequeno quanto a viola Ele tem um timbre muito peculiar Um timbre bastante interessante Que parece que foi um instrumento que Bach tinha em mente No momento em que ele escreveu a suíte de violoncelo O primeiro cara a dominar esse instrumento foi o Kujic O violonista do grupo do Gustavo Leonhard Que hoje deve ter aí seus assentos a 70 anos de idade Mas há uma geração de jovens instrumentistas Que dominam esse instrumento com muita maestria E são esses músicos que estão gravando então essas suítes nesse momento Eu vou deixar o link do canal aqui no final do vídeo Junto com alguns outros vídeos complementares Que eu sempre deixo aqui Eu espero que vocês tenham curiosidade de assisti-los Que eles são complementares ao que eu tenho comentado em cada vídeo E está feito o convite para vocês seguirem esse canal E se divertirem aí E aumentar um pouco a instrução em relação à interpretação de música antiga Há um vídeo aqui no canal onde eu falo das diferentes abordagens interpretativas Para a música barroca e para a música romântica Esse canal com certeza vai oferecer a vocês um material de reflexão Sobre esse debate, tá bem? É isso E o Daniel Mesquita é um colega de um grupo de WhatsApp Ligado à violonista que a gente participou junto Ele deu uma desaparecida aí no final desse período Justamente porque a esposa estava passando pela fase final da gestação A criança nasceu ontem Quer dizer, esse vídeo vai ao ar no sábado Eu estou gravando na sexta Foi ao ar aí na quinta-feira A criança veio ao mundo aí na quinta-feira, dia 20, se não me engano 19 ou 20 de setembro Quer dizer, o Daniel, que a criança é da tribo Eu considero a minha filha como uma criança que chegou nesse mundo contando com a colaboração Quer dizer, não são só os pais que criam São todas as pessoas que estão em volta É toda a rede de apoio Eu conto muito com amigos, com sogra, com cunhados E a madrinha da Lele, que é a Paula Vermesch Que foi inclusive a pessoa que me aliviou a cabeça em relação à perspectiva de ser pai E eu acho que essa rede de apoio é fundamental Para que a gente possa dar uma melhorada aí na humanidade Que eu acho que está precisando bastante Então que nós possamos ter muita força e muita persistência Para dar a essas crianças um futuro mais interessante Uma perspectiva de vida mais bonita do que essa que nós herdamos Da geração que hoje está encerrando as suas atividades Parabéns, Daniel, pela filha E eu quero dizer que eu estou devendo um vídeo a respeito da minha participação no Masterclass do Marcelo Cayate Tocando a suíte 997 Esse vídeo está para ser gravado Ainda estou, não sei como elaborar aí as ideias a respeito O que pode ser dito de uma participação no Masterclass Mas antes que você perceba Esse vídeo vai estar no ar e você vai poder discutir Então com seus alunos os aspectos de bastidores desse vídeo Que, segundo o Daniel me contou Ele foi o assunto nas rodas de conversa entre ele e seus alunos Pessoal, muito obrigado pela audiência Obrigado pelos comentários Vocês têm feito esse canal, muito do interesse que esse canal tem É por causa das sugestões de vocês Eu espero poder continuar atendendo essas sugestões a contento Um abraço para vocês E lembre-se que todas as terças, quintas e sábados tem um vídeo novo aqui no canal Até a próxima conversa de violonista Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!